Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje eu não tô aqui pra fazer resenha, nem pra responder tag. Eu tô aqui pra fazer um convite. Vamos participar aí da leitura em conjunto, a segunda que o canal aqui tá realizando. E dessa vez a gente vai ler o Evangelho Segundo Jesus Cristo, do José Saramago. Esse livro aqui eu havia começado a lê-lo há uns dois anos atrás, né, porque eu não consegui terminar a leitura. Aliás, eu não cheguei nem na metade. E qual a melhor maneira da gente se impulsionar, né, se empolgar pra realizar aí a leitura de um livro do que uma leitura em conjunto. Então, a partir do dia 1º de abril até o dia 15 de maio nós vamos fazer a leitura desse livro aqui e vão ser 10 páginas por dia. E aí você faz aquele esquema, né, se num dia você leu 30 páginas, você tem ali, né, uma folguinha pra ir organizando sua leitura. E por que só 10 páginas por dia? Porque o livro, ele é pesado, pra quem não tá acostumado com o estilo de escrita do José Saramago vai acabar estranhando um pouco. E se você já leu coisas dele, você sabe que ele é um livro que você não consegue ler assim tão rapidamente, né, você precisa ir lendo aos poucos e ir digerindo tudo que tá escrito ali. Então, se você tem esse livro na sua estante, ou você coloca aí no seu Kindle, no seu Leve, no Cobo e vamos ler junto com a gente. Assim que a gente terminar a leitura, uns dois, três dias depois eu vou lançar o vídeo aqui no canal com a resenha e a gente usa os comentários pra debater aí sobre o livro e falar o que a gente achou. Então, vamos lá. A partir do dia 1º de abril, leitura em conjunto de O Evangelho Segundo Jesus Cristo. Então, vamos lá. Se você tem interesse aí, se você nunca leu nada do Saramago, essa oportunidade pra gente debater esse livro que é tão aclamado aí, tão elogiado por todo mundo que o lê. E aí, não se esqueça de se inscrever no canal, curta esse vídeo, manda pra quem você acha que vai curtir essa leitura em conjunto e até a próxima leitura.